Ai 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 Essa é a maneira que está dedicada aos nossos imigrantes presentes Ai 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 Quando cheguei ao meu país Seguei vivo de Paris Com pura segurança E tem o último lugar, porque eu não parquei durante a baixa. Mas logo vi sempre esforço, porque eu e o irmão inventá-los na hora. Para o Silma não arca, porque ela quer rir, porque eu vim nela. E quando ela chegou, a prova dançou na regra e banela. E quando ela chegou, a prova dançou, porque eu vim nela. Para os todos dançar, não importa o pai, cai-o-viva nela. Este é meu amor, este é minha dança, cai-o-viva nela. Está bonito, vai, vai, chegou. E agora vai. Quando cheguei à profissão, logo alça a questão de alternar-nos com isso. Pois perderam ganha, o importante foi gastar, aprenderam com isso. Mas logo fizemos por hoje, o dia de o seu lado inventar a loura. Para o Silma não arca, porque eu e o irmão inventou, porque eu e o irmão inventou. E ela, viva nela. E quando ela chegou, o fim da escola dançou, cai-o-viva nela. E este é meu amor, todo dançou, cai-o-viva nela. E este é meu amor, este é minha dança, cai-o-viva nela. Olha só, o fim da escola dançou, cai-o-viva nela. O que eu e o irmão inventou, cai-o-viva nela. O que eu e o irmão inventou, os carpacinho tocaram, cai-o-viva nela. Vamos todos dançar, não importa o parque, cai-o-viva nela. Este é meu amor, este é minha dança, cai-o-viva nela. E quando ela chegou, o fim da escola dançou, cai-o-viva nela. E o irmão inventou, o fim da escola dançou, cai-o-viva nela. Vamos todos dançar, não importa o parque, cai-o-viva nela. Este é meu amor, este é minha dança, cai-o-viva nela. Isso! Vai, cai-o-viva nela. Cai-o-viva nela. Cai-o-viva nela. E o que eu e o irmão inventou, está preparado para mais uma semana? Cai-o-viva nela, cai-o-viva nela.